E o PICV apelou hoje aos poderes públicos a dispensarem mais cuidados sociais às mulheres cabo-verdianas, sobretudo às mais pobres, chefes de família e sem rendimentos. Paula Moeda pediu mais programas sociais, nomeadamente melhorias no sistema contributivo e mais creches para o pré-escolar. Perto de 40% das famílias cabo-verdianas são chefiadas por mulheres. Em muitos recandos deste país, elas são o rosto da pobreza. E cerca de 25% das que estão acima do limiar da pobreza têm assistido a um aumento do custo de vida evidenciado no último relatório não deixar ninguém para trás elaborado pelo governo em parceria com a ONU e publicado recentemente. Neste dia da mulher cabo-verdiana, o PICV gostaria de ver medidas para o reforço da proteção social para que elas não fiquem fora do sistema contributivo. E pede uma atenção especial às mães, porque há mais de 3 mil crianças fora do sistema de ensino pré-escolar, porque as mulheres não conseguem sustento para colocá-los nas escolas. Um retrocesso nas palavras do PICV. As mulheres cabo-verdianas precisam de massificação de creches e jardins de infância para poderem exercer as suas atividades econômicas de forma mais tranquila e tendo as suas crianças em segurança, contribuindo também para a redução do número de crianças em situação de vulnerabilidade e na rua. O PICV chama também a atenção para a inscrição muito baixa de mulheres no sistema de segurança social, fazendo com que estas mulheres, muitas já são mães, não tenham acesso à segurança social para a proteção dos seus filhos. Os dados do INE indicam que apenas 23% das mulheres que deram à luz em 2020 beneficiaram da proteção na maternidade, deixando de fora 77% das outras mulheres que deram à luz. Isso porque não tem havido uma política clara de inscrição das mulheres, quer trabalhadoras domésticas, quer mulheres trabalhadoras do setor informal no sistema. Queremos melhores condições para as famílias, através da segurança social contributiva e um novo paradigma para a segurança social não contributiva. O PICV pede respostas porque a garantia de sustentabilidade passa pela plena participação das mulheres no desenvolvimento nacional.